Nós é o Senhor Bem, nós o Deus ��릴á estaVISA Leirão C impacted a Deus Que é o nosso ponto é comum E você sempre foi melhor do que eu sempre imaginava Melhor que eu sempre sonhei Você se mostrando pra mim quem você era Me fez descobrir Coisas que eu admirava de uma mulher que eu nem sabia O que você está fazendo aí, filho? Ai, meu Deus, como eu sou loiro, mãe. Como eu sou... Não, 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 não. Isso aqui eu vou fazer aqueles de... Não, não. Isso aqui eu vou fazer aqueles de qualquer música, sabe? Não. Não. Vamos ver esse. Ui! 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 Ah, arro! Ah, arro! Ah, arro! Ah, arro! Ah, arro! Ai, gente. Isso é muito gostosinho. Isso é muito gostosinho, mamãe. Muito grande, filho. Ai, ele é fofinho. Acho que eu gostei muito. Acho que eu gostei. O que você achou? O que você achou? Ataqueque! 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 Amém